Eu não queria perder o que sempre foi meu Bom, esse clipe da música Porto Alegre, que é uma homenagem à cidade de Porto Alegre, da onde a gente veio E o clipe a gente fez lá em Porto Alegre mesmo Então, ele mostra lugares que foram importantes pra banda lá no início Como o palco do nosso primeiro show, o colégio onde a gente se conheceu, o Parque da Redenção As nossas casas, que a gente morava lá naquela época E também as pessoas que foram e são importantes pra gente até hoje E eu acho que quem assiste o clipe conhece um pouco mais a história da banda Quem foi o que, quem fez o que, como tudo aconteceu mais ou menos Porque o que mais acontece é ter pessoas que conheceram a banda mais recentemente E de repente nem sabem dessa fase anterior da banda, de morar em Porto Alegre E nem sabem que a banda existe, por exemplo, tu veio o primeiro show lá em 2000 Metade das pessoas nem sabem que em 2000 a banda já existia Existe o plano de gravar o DVD esse ano ainda e lançar no começo do ano que vem Mas a gente tá decidindo o lugar, a locação, não se sabe Mas rola um boato que vai ser em Porto Alegre? Rolam boato O objetivo é registrar a turnê revanche Claro que por ser um DVD, a gente vai fazer um show um pouco maior do que o show que normalmente a gente tem Porque normalmente, ah, galera, é uma hora e meia que vocês tem que tocar Então o show do DVD vai ser um pouco maior, nem que seja pra ter extras, sabe Mas a gente... Músicas novas também, né? É, umas duas novas e pelo menos uns dois resgates de coisas que as pessoas não imaginariam que a gente tocasse, entendeu? Eu não encontro nada que me dê motivo Outra vez pra procurar o que sobrou Até o DVD ficar pronto, se a gente gravar no fim do ano Então a gente tem espaço pra mais um single, né? Que provavelmente vai ser a revanche Que a gente... Ia ser single agora Mas a gente foi, se reuniu e pensamos Putz, vamos pegar esse inverno aí E trabalhar Porto Alegre Que é uma música que ela tem um apelo muito forte Principalmente nessa época do ano, assim, tá ligado? E aí no verão, que a galera já tá toda meio que pela loucura mesmo A gente solta a revanche Que é a música das mais pesadas do disco, assim E que a gente precisa pelo menos ter um single do disco Que seja uma dessas músicas realmente intensas e pesadas A parte mais difícil de fazer um disco é tipo Tá, como é que ele vai ser? A partir do momento que a gente tá trabalhando dentro de um universo Assim, pô, vai ser isso Aí fica fácil Porque aí a gente faz o que a gente faz sempre mesmo Que é compor Então, ah, eu tenho que fazer Vamos fazer um negócio assim A gente quer trabalhar a composição dele Se reunir sem nada Esqueletado Ou só com umas ideias E partir disso pra músicas assim E chegar em casa e tentar ver alguma letra e melodia Só não queria perder O que sempre foi mesmo